Filme de 2023, classificação 14 anos, e gêneros em ficção científica, drama. Iremos conferir, Duna, parte 2. O Paul Atreides se junta aos Fremen e começa uma jornada espiritual e marcial para se tornar Muad'Dib, enquanto tenta prevenir o futuro horrível, mas inevitável, que ele testemunhou em uma guerra santa em seu nome, espalhando-se por todo o universo conhecido.